Oi minha gente, bora começar mais um vídeo pra esse canal. Hoje é sábado, de tardezinha, acho que agora são 5 horas, deixa eu ver... 5 e meia. 5 e meia, tá um tempinho bem marromeno, sabe? Tá uma preguicinha, gente, hoje. E eu tô começando esse vídeo com vocês, porque a gente vai começar a fazer um churrasquinho. Tá chegando aqui em casa uma pessoa que vocês já conhecem, nem vou falar agora o nome, daqui a pouco vocês vão ver. E lembra que eu comentei com vocês num vídeo de espadei, que eu ia retocar a minha sobrancelha, ó. Tô até sem maquiagem, com a olheira profunda, toda sem nada, porque a gente vai começar, a gente vai fazer hoje a minha micro. Eu não sei o que ela vai fazer, como que ela vai fazer pra consertar essa porcaria que tá, mas a hora que ela for falar, eu falo, eu mostro pra vocês. Então bora começar esse vídeo, fica comigo, já se inscreve, curte, bora lá. Gente, tá um tempinho preguiçoso hoje, bom pra ficar jogada no sofá, sabe? Bom pra ficar de preguiça. A casa tá toda arrumadinha, daqui a pouco a gente vai fazer uma bagunça aqui nessa sala que está assim, vocês já já vão ver. O senhor Marcelo tá fazendo o que aqui, vamos ver. É o Marcelo? É, olha lá, o que você tá pegando aqui, amor? Queijinho, compramos ontem no mercado, bora assar ele, eu tô morrendo de vontade. E o Marcelo, gente, eu nunca, olha, sujou tudo de sangue aqui. Eu nunca vi, sujou. Eu nunca vi uma pessoa pra gostar tanto de costelinha de porco que nem esse, viu? Nunca vi. Aí já já ele vai assar lá. A carne também tá tudo ali embaixo, você viu? Fala aí, amor, sobre o seu churrasco. Falar nada. Ficou sem palavras. Pois é, agora a minha casa virou o estúdio Márcia Gomes. Mas, gente, que eu vou colocar um pouquinho pro todo. Olha lá, gente, aqui, quem que vai fazer a minha sobrancelha que eu falei pra vocês. Depois você vai explicar tudo direitinho, né, Márcia? O que você vai fazer? Ah, eu vou explicar pra vocês tudo direitinho, que eu vou neutralizar essa sobrancelha aí da Gé. Márcia, mas vai ficar feio? Não. Não, Márcia, não confia em mim. Não, gente, vamos lá. Deixa a Márcia lá. Aqui é a Márcia do estúdio Márcia Gomes, tá? É, Márcia. Então a Jéssica é a minha cliente hoje. Não existe a irmã, são coisas diferentes. Então hoje eu tô aqui e vou fazer e deixar ela mais linda ainda. Ih, tá vendo só? Gente, lembra que eu comentei com vocês esses dias atrás? Vamos mostrar aqui embaixo da luz. Eu mostrei esses dias, eu só tenho sobrancelha até aqui. Ai, gente, olha meu olho, minha olheira. Nossa, gente. Tá não, tá não. E eu na TPM, tá horrível, aí fica mais escuro ainda. Aí, olha só. Vendo que só tem cabelinho até aqui. O resto é tudo micropigmentação de mil anos atrás e que a gente tentou tirar. E aí ficou o quê, Márcia? Ficou o quê? Ficou uma bosta. Não, assim, o que que acontece? Com o tempo, gente, é normal degradar a cor, saindo a cor. Vai ficar cinza. E aí eu falei pra ela que o correto seria tirar a laser. Porém, ela não quer, gente. Não, não, não. Então eu vou ter que tentar fazer um milagre aí. E ela vai. Vocês vão ver como a Marcinha trabalha bem pra caramba. Daqui a pouco vocês vão começar a ver os treinos. Ó, gente, a Márcia começou. Ela já me picotou. O que que você fez aqui, Márcia? Então, gente, eu coloquei... Tá parecendo você? Tô, agora tá. Eu coloquei o anestésico, né? Fiz pequenas pontadinhas assim pra poder penetrar o anestésico e amenizar a dor dela, né? Tem pessoas que é mais sensis, tem pessoas que não sente dor nenhuma. Eu não consigo trabalhar com a cliente sentindo dor. Então eu passo o anestésico. Conforme ela for pedindo, sentindo alguma coisa, eu vou tacar no anestésico. E aí, ó, ela deu uma abafadinha aqui pra ir fazendo efeito. Ai, tô tão ansiosa. Mas a Márcia achou melhor a gente não fazer a boca, gente, ó. Minha boca tá cortada. Tá vendo? E aí ela falou que pode manchar. Então vamos deixar pra um outro dia. Aí da próxima vez eu vou lá no estúdio dela. Aí eu mostro lá. Né? Aí a gente mostra lá. Então a gente vai fazer... É, então. Aí a gente vai fazer a sobrancelha. Aí eu já depois almoço na casa dela, como bolo. Sim, top. Gente, amei, gente. Vocês vão gostar. Cliente também pode vir na casa dela. É, cliente pode, viu? Não, a gente se empolga é mozada. Então... Não, a gente se empolga é mozada. Não, a gente se empolga é mozada. She's a country girl trying to get her masters. She got a man, but he really ain't a factor. I'm the cowboy's got her heart beating faster. Minha gente, dia seguinte. Ontem, depois que a gente terminou a sobrancelha. Olha só, gente. Dia seguinte, né? Então assim, ela ficou ainda um pouco... Ela ainda ficou mais escura do que ela tava ontem. Mas é claro que esse aqui ainda não é o resultado final, né? Ela vai sair a casquinha, vai desbotar. Daqui 30 dias vai ter que fazer o retoque. E aí vai ser quando eu vou fazer a boca. Quando eu for fazer eu mostro pra vocês. E a gente ficou aqui ontem até 4 e meia da manhã. Vocês não têm noção. A gente se divertiu. Depois a gente ficou aqui, fez churrasco. Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui. De pensar que sexta-feira teve faxina. Olha isso. O chão tá crequento. Olha isso aqui. Normalmente, a gente sempre arruma. Ó, as crianças comeram. Brincaram. Desenharam aqui. Ó a situação. Ó, sapato pra todo lado. Tem prato ali. Eu tomei café da manhã. O Murilo tá podre. Ele tá dormindo. Tava roncando agora há pouco. Ele ficou até tarde também com a gente. Aí levantou. Deitou ali pra assistir televisão. Do nada ele desligou a televisão e dormiu de novo. Enfim, aí tá uma baguncinha. Louça, né gente? Não tem. É só os copos, tá? Essa que a gente tomou vinho ontem. Então é rapidão. Isso aqui tem que ver se cabe lá na lava-louça. E arrumar lá. Agora eu vou ter que passar um aspirador aqui. Dar uma caprichadinha. Mas hoje é domingo. Então assim, eu vou tirar só a bagunça. Só pra gente ficar o dia bem gostoso. Com a casa arrumadinha. E amanhã eu dou uma boa limpada aqui. Eu vou jogar uma aguinha rapidão. E é isso. Bora lá, né? Bora começar esse domingo. Olha só. Ó a situação aqui. Tá dona Lorena e senhor Marcelo. Nem levantaram ainda da cama. Olha a intimidade. Mostrando o Marcelo na cama. E é isso. Fazer esse povo levantar e arrumar essa casa. Porque tá crequinha. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos almoçar, comer na rua Porque a preguiça tá tão grande Que a gente vai sair pra comer na rua Não vou fazer nada hoje Cozinha vai continuar limpa Quer dizer, é até mais tarde Mas a gente tem que fazer alguma coisa pra gente jantar Mas é isso, tamo indo no shopping E tá andando lá Eu vou levar vocês com a gente, tá bom? Pronto, gente Chegamos no shopping Agora a missão é achar um lugar pra estacionar Esse shopping aqui de Guarulhos Ele é muito lotado Olha, agora colocaram essas correntinhas aqui Antes não tinha não Não, né? Olha uma vaga aqui, amor Não é? Não, não é, né? Você quer que eu faça barbeiragem? É, mas é porque era antes Mas você quer que eu faça barbeiragem? Por quê? Amor, você faz barbeiragem sozinho Sem eu querer Não faz isso não Faz Agora bora pra missão Olha o tamanho do copo de copa dessa garotinha Dá pra um almoço de vinheta inteiro Dá mesmo Dá mesmo Gente, vamos de limonada Olha, tem até uma pimentinha rosa aqui Vamos ver se é bom Nunca tomei daqui Vamos ver, gente Se é bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse aqui, ó Tem um almoço de leite Que é... Delicioso Gente, pedimos aqui de saladinhas Mas eu já esqueci todo o nome dos treinos Costelinha de Marceloama Tem mais uma Caesar ali Bora comer, bora comer, bora comer Ih, o papai tá cegueto aqui Quase Aí tá descendo Boa! Vai eu agora Vou beber Aquela passadinha básica na Dyson, né, gente? Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui Minha gente, já chegamos em casa Já tem um Marcelo jogado ali O dedinho Como que você fez, amor? Acabei de sair do banho Agora a dona Lorena que tá lá Já são... Nem sei que horas são 8h20 E deixa eu mostrar pra vocês O que eu comprei lá na Dyson Não comprei nada de demais Mas eu vou mostrar Essa esponjinha aqui, ó Que é a esponjinha mágica Já cansei de falar dela pra vocês Gente, isso aqui limpa a parede Tira caneta, lápis Sujeira muito encrustada, sabe? Tira o piso do meu banheiro Sabe aquele encardido Que uma vez eu mostrei pra vocês E eu falei que já tinha passado de tudo ali E não saía E isso aqui tirou, tá? Tira mancha do box Nossa, isso aqui é maravilhoso Comprei uma dessa A Lorena toda vez que vai nadar Isso compra esse ursinho aqui Coalhinha que ela gosta Aí comprei, ó Esse kitzinho aqui de paninho É de... Não é microfibra esse daqui Ele é tipo um algodão, ó Bem grossinho, tá vendo? Eu comprei pra limpar o fogão Deixar na... Fazer de paninho de limpeza de cozinha E... Porque ele não mancha Ele é atualhadinho, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Aí o Marcelo comprou pra mais clean Escovinhas Que o Marcelo é viciado nas escovinhas Olha que gracinha é essa? Bem bonitinha Eu deveria ter pego uma pra mim Que eu tô sem escovinha Aí o Murilo comprou caneta É caneta ou é lapis desse aqui? Ah, é caneta, é Caneta Deixa eu ver E foi isso, viu, gente? Não, tem mais alguma coisa aqui Que isso Ah, comprou Grafite também De lapiseira Foi isso, gente A gente foi mais no shopping Além de almoçar, claro A gente foi porque ontem O Murilo deixou o celular dele Cair no chão E queimou o display Então, a gente foi lá pra arrumar a tela Porque tava metade apagada e metade acesa Gente, um absurdo, né? 800 reais Isso porque a gente chorou Era 1.200 800 reais pra arrumar a tela de um celular 800 reais, gente Pra arrumar uma frente de um celular Meu Deus do céu Eu ia lá na Santa Efigênia amanhã Mas, né? O povo é apressado aqui de casa E quiseram fazer no shopping No shopping com certeza é mais caro Mas pelo menos tem garantia de um ano Tudo direitinho Às vezes também fazendo a Santa Efigênia Nem sempre o pessoal coloca uma tela Assim, de qualidade Já quebrou o celular meu E o Marcelo mandou arrumar lá E aí não é a mesma coisa, sabe? A tela, tipo, a cor é diferente E depois o touch não é a mesma coisa Enfim Nossa, mas olha Apaguei Meu Deus do céu Parcelei, né? Lógico Lógico E é isso Chegamos em casa agora Já tomei um banho Eu estou, assim Planejando Assistir o último capítulo da série Que eu e o Marcelo estamos assistindo Vamos ver, né? Quanto tempo ele vai enrolar pra nós ver E é isso Domingo foi isso Passeamos no shopping Almoçamos gostoso Curtimos um pouquinho A tarde lá Batemos perna E ontem Ai, gente, ó Acabei de tomar banho Aí eu já passei Pomada Tá vendo que tá meio branquela Aqui embaixo É pomada É isso Eu tô muito ansiosa Pra ver como é que vai ficar Ela não mexeu no desenho, né? Gente, esse desenho aqui eu já tinha Não foi ela que fez Porque não tem como apagar, né? Pra apagar é aquele processo doloroso Que eu passei E eu não tenho nenhum pouquinho de interesse De tirar Nossa, gente, foi uma dor Lascada Com a Márcia, gente Eu não senti nada de dor Nada Ela passou um anestésico Ela fez Primeiro ela neutralizou Aquele cinza que tava Pra pegar a cor que ela queria colocar É... Eu sei que pra vocês aí Deve tá parecendo bem preto, né? Mas não é, gente É um marrom Ela misturou lá as cores Pra ficar uma coisa mais natural E não ficar muito escuro Porque meu cabelo não é escuro, né? Sem contar que Faço luzes, tudo Então se ficar muito preto aqui Fica feio E... Foi a Márcia incrível, gente De verdade mesmo Se vocês aí Tá com vontade de fazer sobrancelha Eu super indico ela Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês O... O link do Instagram dela Pra vocês conhecerem o trabalho dela Além dela ser uma pessoa incrível Meu, ela é uma ótima profissional Você precisa de ver Ela montou aqui tudo bonitinho Sabe? Tudo limpinho Toda séria Ela falou Agora eu não sou sua irmã Agora você é minha cliente Acabou Depois a gente brinca Muito sem entrada, sabe? E ela atende em Osasco, né? Ela tem o estúdio dela lá em Osasco E ela faz home care também Se você for preguiçosa ou eu Que não gosta de ficar saindo É só ligar pra ela Claro que aí ela cobra um valor a mais, né? Pelo deslocamento, enfim Mas... Vale muito a pena, gente Nossa senhora, que incrível Foi top Top mesmo Aí daqui 30 dias tem que fazer o retoque Como eu já falei pra vocês E aí quando eu for fazer Eu vou fazer a boca Minha boca só precisa parar de ficar assim Ressecada, né? Porque ontem ela ia fazer Mas... Ela falou... Ficou com medo de manchar em volta Sabe? Da... Tipo o pigmento entrar mais aqui Onde tá machucado E expandir Ela explicou Então ela falou É melhor tá tudo bem certinho Pra gente fazer Então daqui 30 dias Quando eu te for fazer o retoque Aí eu... Aí eu faço a boca Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse sábado e domingo Com a gente Não esquece de curtir Gente, curte pra me ajudar Quando vocês curtem O YouTube fala Ah, que legal Vocês gostaram? Então eu vou mandar pra mais gente E aí me ajuda Me ajuda Custa nada E é isso, minha gente Se inscreve também se não é inscrito Até o próximo vídeo Eu tô caindo de sono Um beijo bem grande E tchau